Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula aqui do canal do Marcos Paulo Furlanda Multimídia Arte e essa aula de hoje é sobre formatação condicional dentro do Power BI, principalmente formatação condicional quando aplicada a texto. Então a gente vai ver como que é feito todo esse processo. Bom, primeira coisa que eu posso trazer aqui para vocês, esse aqui já é um material base que eu tenho lá naquele minicurso, no minicurso que eu disponibilizo aqui no canal, eu vou deixar o link ali no card, só para localizar esse aqui, o minicurso de Power BI, ele já está um ano no ar, esse minicurso tem aproximadamente 3 horas de duração e quem finaliza o minicurso, eu envio, eu imito também um certificado de participação e libera o conteúdo do minicurso em PDF. Então, até mesmo aqui para essa aula, os arquivos que eu tenho aqui são os mesmos e esse arquivo aqui é a base exemplos aulas, PBIX, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser acompanhar a partir daqui. Até porque a formatação condicional eu não aplico no minicurso. Mas aqui eu tenho uma tabela de vendas, que vai trazer aqui a data, ID, praça, assim por diante. Eu tenho uma tabela de vendedores, produto, praça de venda, clientes, uma de calendário feita aqui com DAX. Aproveitando, fazendo mais um jabá, aqui no canal também tem, entre os vídeos ali, eu também deixo aí na assinatura, tá? Aqui algumas formas de fazer tabela calendário, são cinco formas, inclusive eu explico essa que eu usei aqui, usando add columns e assim por diante. E uma tabela de medidas, onde eu adicionei inicialmente apenas a medida de faturamento, que é um SunX, pra eu saber o valor total. Então na realidade essa medida até o momento ela só faz isso. Que já é, faz isso não né, já faz bastante coisa, que é trazer o faturamento que eu tenho ali. Então eu só vou dar uma formatada aqui, até pra mexer, então vou colocar isso numa cor mais um azul aqui, pra pegar a cor que eu tô trabalhando ali. Se vocês precisarem editar a cor, tá? Vocês podem, opa, tô mexendo em um lugar errado, aqui no rótulo de dados. Vocês podem vir aqui também mais cores. Eu acho que falta aqui uma coisa bem bacana, que eu acho que poderiam colocar, sabe? Aqui tá bom, tá mais próximo do fundo ali. Aqui tá alto, vou pôr nenhum, pra ele colocar arredondado. E no tamanho, acho que talvez um 30. Menos ainda, porque eu não quero aquele... Aí, beleza, tá? Beleza. Eu não vou ficar formatando muita informação aqui, até porque isso aqui eu trabalho bastante lá no minicurso, e eu vou só tirar o fundo aqui pra gente ter ali a ideia. Bom, beleza. Então esse é o primeiro. Vou fazer mais uma mudança aqui, vou vir aqui em exibição, e eu vou pôr em largura... Ajustar a largura? Não. Ajustar a página. Pronto. Melhor. Tamanho real. Que daí ele vai me trazer aqui os tamanhos realmente do que eu tenho. Formatação condicional é muito tranquilo, né, gente? De trabalhar. Então imagine, por exemplo, que eu tenho aqui, tá? Eu vou colocar aqui nesse espaço um gráfico, tá? De colunas. Vou trazer ele bem aqui onde ele vai estar ficando. E vou acertar ele aqui. Beleza. Nesse gráfico de colunas, eu vou pôr então o meu faturamento. E eu vou colocar aqui as categorias de produto. Pronto. Então, produto, clientes, de vendedor. Acho que eu não tenho uma tabela de categorias aqui, né? Você tem produto ali. Faltou essa tabela, mas tudo bem. Não vai ser problema. Eu não tenho tantos clientes, tantos produtos assim. Então ele coloca ali, ó. Estação, computador, mouse, aquelas informações iniciais. Então eu tô vendo que eu tenho aqui uma... Até pelo faturamento, a diferença é bem grande. Como o mouse é muito barato, eu vou fazer uma medida diferente aqui, então. Eu vou fazer uma nova medida por venda, por quantidade vendida. Então, vamos pôr assim. Então, ó. Quantidade vendida que vai ser uma soma da minha F de vendas da quantidade. Então, só isso que eu quero. Pra ver se eu consigo ter uma variação não tão grande ali dos dados. eu vou arrastar aqui pra cá e vou tirar o faturamento. É, e aí eu já tenho uma... não tenho uma variação tão grande, ó. Ele me traz... E o mouse ainda tá menor, mas não é uma variação tão significativa que me atrapalharia ali. Beleza. Só vou tirar algumas informações aqui do meu gráfico pra não ficar tão pesado. Então, eu vou... No eixo X ali eu vou tirar o título. No eixo Y também vou tirar o título primeiro. Tá? Beleza. Podia tirar mais coisa, mas vamos deixar assim. Vou tirar o título do gráfico também. Tá? Então, assim, aqui no gráfico eu já posso pôr uma formatação condicional pra mexer com essas cores. Então, eu posso vir aqui, ó. Nas cores dos dados e na cor padrão clicar no botão de FX. Ele vai abrir pra mim aqui uma janela. Tá? Que vai permitir que eu escolha as cores. Então, ele trabalha com escala de cores, com regras e com valor do campo. Eu vou deixar a escala de cores. O menor valor vai ser clarinho, o maior mais escuro. Só vou dar uma mexida. Vou pegar aquele azul que eu usei há pouco. E aqui eu vou deixar esse claro mesmo. Então, eu não vou colocar, eu poderia colocar um valor aqui, tá? Personalizar, olha, de tal valor a isso, de tal valor aquilo. Eu posso mexer com essa informação, mas eu vou deixar o padrão aqui dele. E, ó, aqui ele ficou muito próximo porque os valores estão bem próximos. Então, não foi uma opção tão legal. Vou clicar aqui novamente. E aí, eu vou até colocar uma cor divergente aqui ou até vou melhorar. como eles estão muito do menor para o maior, eu teria que ter uma ideia das quantidades. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu estou vendo que vai de 365 a 500. Então, vamos fazer uma mudança aqui. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Então, ele vai ser uma escala de cores personalizando. Eu quero que aqui, por exemplo, ó, quando ele for 300 e aqui eu vou pôr, sei lá, 600. Vamos ver como que ele vai fazer. Ó, então, ele entendeu que está tudo menor do que aquele valor para mim, ó. Então, ele deixou tudo azul clarinho. Então, podemos mudar aqui, 300, 450. E agora, aqui, 492. É porque que ele não mudou aqui para mim. Para personalizar. Vamos pôr aqui um pouquinho menor, 150 é o mínimo. O máximo, 480. É, eu não gosto muito dessa opção justamente porque ele dá esses bugzinhos aí. Vamos deixar como menor valor aqui. Daí, ele já vai trabalhar para mim melhor, tá? Só vou fazer uma mudança aqui um pouco maior. Pronto. Ó, ele ainda não conseguiu entender por causa da variação tão muito pequena. eu teria que trabalhar quase que jogando aqui realmente os valores que eu quero para poder fazer isso, tá? Tá? Não, não, não acabou não ficando legal. Ele está contando os produtos. Vamos trabalhar com a escala. Então, ele acabou dando um problema ali para mim mesmo. Poderia criar uma regra, então. Vamos fazer isso aqui que vai ficar melhor. Se o valor, tá? Foi sempre em número, beleza? for maior ou igual a zero, a gente pode tirar o zero e dele põe como mínimo, e menor que, ele não tem nada menor que 300, né? Então, vou pôr e menor que 450. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que ele vai puxar para o laranja. Vou adicionar uma regra. se ele é maior ou igual a 450 em número e menor que o máximo, então, eu quero ele nesse azul aqui. Ó, então, o que que está acontecendo? Ele não está 495, 492, deixa eu ver aqui, se ele é maior ou igual a 450. Ah, aqui ficou porcentagem. E aqui ficou porcentagem. E aqui eu tenho que tirar isso. Aí, número, número. E aí, ele tinha que ter mudado aqui para mim. Cara, que estranho que está, parece que está com problema isso. É que ele está contando ali os produtos. Ele não podia trabalhar com contagem. Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Limpei aqui, tá? Vamos fazer de volta. acho que eu já vi aqui, ó. Eu vou pegar uma regra, certo? Para poder fazer isso. Só que ele está contando os produtos. Onde que eu errei estava aqui, ó. Eu preciso fazer que ele se baseie na medida que eu fiz que é a quantidade vendida, tá? Então, assim, aqui vai ser número. Aqui também é número. Aqui, eu vou tirar para ele colocar o mínimo. E aqui eu vou pôr, olha, 450. Pronto. Eu vou colocar isso aqui. Vou pôr no laranja. E uma nova regra. Ele é maior que maior que 450 em número e menor que o infinito em número. E aqui, daí eu vou querer que ele ponha essa cor. Então, o que acontece? Quando for até menor 450 é esta em número esta aqui. Agora, deu certinho lá. ele entendeu isso. Conforme houver variação, ele vai colocar isso para mim. Então, você está vendo que eu já consigo colocar diretamente ali. Tá? O próximo passo, eu vou pôr aqui embaixo, vou pôr uma tabela. Vou pegar na tabela, vamos jogá-la para cá. Vou jogar ela aqui. E vamos trazer ela até aqui embaixo. Aí. nessa tabela eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui da minha de calendário a data. Aí ele vai jogar ano, trimestre, assim por diante. Eu vou mudar aqui para ele colocar como date. Beleza. E eu vou pôr o faturamento. Então, ele está me trazendo o faturamento diário aqui, está vendo? 5, 6, 26 e assim por diante. Beleza, eu vou tirar aquele total ali embaixo, já que eu tenho ele aqui. Estou vendo o rolinho. total. E vou desativar ele. Beleza. Até aí, tranquilo. Não preciso fazer nenhuma alteração nesse momento. Agora, eu quero também fazer uma situação aqui o seguinte. Eu vou só organizar aqui para a gente ver. Classificar para o faturamento. E vou colocar em ordem crescente. Então, eu tenho faturamentos que são bem baixos aqui em determinados dias. E você vê que aqui ele dá um pulo. Vai de 3 mil, 5 mil e assim por diante. Então, consequentemente, aqui ele acumulou nos dias apenas que eu tenho vendas. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar uma coluna que vá me definir se o faturamento foi bom, ruim ou na média. Então, vamos por assim. Tudo que for abaixo de 5 mil é ruim de 5 mil a vamos pôr assim sei lá aqui tem alguns até bem grandes deixa eu aumentar aqui de 5 mil certo até 100 mil ele vai ser na média o valor bem alto na média né e acima foi muito bom beleza como que eu faço isso? Eu vou criar uma medida então eu vou fazer essa medida pegando justamente essa ideia eu vou usar pra isso um IF então eu vou chamar de situação tá venda e vou começar um IF onde eu vou pegar o seguinte eu vou pegar minha medida faturamento e vou dizer que ela é menor do que 5 mil tá quando isso for verdade foi uma venda ruim foi um dia ruim vou fazer um segundo IF novamente eu vou pegar o faturamento e vou verificar se ele foi menor do que 100 mil quando isso acontecer eu tenho uma venda normal é um dia que eu considero como normal e caso contrário foi um dia bom de vendas abri duas vezes o IF fecho duas vezes parênteses e entra né então eu consigo já ter essa situação eu vou arrastar pra minha tabela então ó normal bom pô tá legal aqui né vamos jogar pra cá eu tô vendo aqui que tem um monte de faturamento ruim tá mas por que que tá acontecendo isso pô nesses dias aqui foi tão ruim assim não o que acontece aqui ele tá pegando dias como a minha como a minha calendário ela é baseada na data mínima e na data máxima certo esses dias aqui foram dias que não tiveram vendas tá vendo olha eles estão existindo mas eles não tiveram vendas então se eu vier aqui ó e pedir pra classificar por data e também em ordem crescente então eu tive uma venda no dia 5 uma ótima no dia uma bom né aqui no 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 dia 6 e depois eu fiquei um período sem venda então o que acontece o meu faturamento a minha data eu tenho datas que não estão com dados então eu vou fazer um filtro só pra tirar elas daqui eu vou vir aqui em filtro eu vou pegar aqui no faturamento ó e vou falar no faturamento que eu não quero que ele me mostre tá quando não está em branco então ó só filtre pra mim quando não tiver nada em branco e vou aplicar pronto então já resolvi esse problema tá ele já colocou ali pra mim isso já me ajuda pra caramba eu poderia agora aqui então já que nossa aula é falar sobre formatação condicional ou mudar uma cor ou por uma barra aqui então eu vou fazer isso eu vou chamar aqui novamente eu vou fechar o filtro pra não ficar tomando espaço na tela tá chamo aqui a minha tabela venho aqui ó no faturamento e formatação condicional eu vou pôr ó barra de dados aí ele fala olha o menor valor pro máximo barra positiva eu vou pôr aquela corzinha ali aí tem que tomar cuidado com as cores lá vamos pôr ela azul mais clarinho mesmo tá pra ele só fazer ali pra mim aqui eu não vou mexer em nada vou deixar como tá dessa forma que é o padrão e tá lá ah mas eu só quero fazer uma mudança vamos entrar aqui de novo na formatação condicional na barra de dados eu acho que fica melhor da direita pra esquerda tá lá então ele coloca então lógico o 162 é tão baixo o 54 é tão baixo que ele não consegue exibir tá então isso também é algo normal beleza se eu vier aqui e pedir pra classificar em ordem classificar pelo faturamento em ordem crescente ó aí ele vai me mostrando até bem bacana aqui a barra pra eu entender como isso tá acontecendo eu posso colocar aqui também aqui uma informação de mostrar se for ruim eu quero um ícone é vermelhinho se for normal eu quero amarelo se for bom eu quero verde tá e aí eu vou classificar novamente por data beleza pra ele colocar pra mim o que acontece é que eu não posso colocar uma formatação condicional diretamente no no texto ele até abre aqui ó mas ele não libera de fazer isso tá então o que que eu vou fazer pra isso eu vou ter que criar uma primeiro eu vou criar uma medida que vai verificar pra mim se o normal é um código e assim por diante então eu vou clicar uma medida aqui nova medida que eu vou chamar de situação id situacão id e eu vou fazer mais um if aonde o que acontece só que no if eu não posso vir aqui ó e falar olha a situação venda tá ou até posso eu posso vir aqui se a minha situação venda for igual a bom então eu quero que ele retorne nenhum tá se eu não tivesse numa medida tá gente se eu tivesse por exemplo esse bom ruim numa tabela eu teria obrigatoriamente que fazer isso aqui ó um selected value pra isso tá eu precisaria de um selected value porque daí eu vou setar a coluna que eu quero então por exemplo eu poderia pegar f vendas e por aqui ó quantidade for igual a tal 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 porque daí eu tô jogando dentro de uma tabela como eu fiz uma medida antes então eu já posso pegar minha medida da situação venda e fazer esse teste então eu vou colocar ele se ele for bom retorna um if medida situação venda for igual a normal é isso né que eu coloquei lá é então 2 caso contrário 3 quando for ruim beleza essa medida aqui ela só vai servir pra que eu possa trabalhar a informação que eu quero aqui desse lado então vou trazer um pouquinho mais pra cá depois a gente acerta a formatação tá porque eu tenho um espaço bem grande aqui aí eu venho aqui formatação condicionais e vou pôr ícones tá bom aqui é uma regra baseado baseado na minha medida situação id à direita dos dados com alinhamento no meio e eu vou usar esse recurso aqui então aqui também eu vou pôr é é é um número só que não é e aqui eu vou pôr se for número 1 que é o bom se for número 2 normal número se for 3 número e eu vou mudar aqui então eu tô dizendo olha quando for número 1 eu quero essa bolinha quando for número 2 esta quando for número 3 esta ó normal bom e ruim e assim eu sinalizei aqui pô mas precisa não dá pra fazer isso direto que nem no excel não infelizmente infelizmente você vai precisar fazer uma medida aqui pra isso tá é a única forma de estar fazendo desse jeito legal então assim essas são as questões de formatação condicional que eu posso tá aplicando tá então é uma coisinha um pouco chata não tem como ser diferente tá é infelizmente é como ele trabalha tá então assim faz parte né do 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 como que eu posso dizer pra vocês do próprio padrão tá então eu não não tenho muito como tá mexendo com isso tá ok então aqui eu ainda tenho algumas formatações que eu poderia ó eu vou pôr aqui ó situação de venda eu quero que ela fique alinhada pra direita tá ela vai ficar melhor aqui desse lado assim ó também beleza aqui eu poderia aumentar o tamanho poderia colocar qualquer outra informação pra poder fazer aí se eu quisesse colocar aqui então por exemplo um filtro pra saber o que é bom normal e ruim tem duas formas de fazer isso uma seria usando uma ferramenta externa com o tabular editor tá o outro que eu posso fazer é um filtro de situação id normal venda mas daí eu teria que criar uma tabela à parte pra isso também mas isso é assunto pra outra aula senão essa aula vai ficar muito longa o objetivo aqui era trabalhar com a formatação condicional legal deixa eu só voltar aqui na exibição na ajustar página quem quiser acompanhar mais dicas de como trabalhar ou montar esse layout completo aqui como eu falei não deixe de acompanhar o nosso mini curso que está né como eu falei pra vocês nós temos aqui o mini curso de Power BI e não deixe de acompanhar aqui no canal os vídeos que nós temos falando justamente não tem só Power BI logicamente mas é o que mais tem sido montado recentemente legal gente então o vídeo já está com 24 minutos se gostou deixa o seu like ajuda pra gente pra sim se gostou do canal segue o canal compartilhe se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários um abraço e até o próximo vídeo